O que você vai bater? Ô, ô, você não deixa o papel igual a dizer assim, porque eu não combino. Combino assim, não deixa eu bater? Vai referir nisso, se combina ou não. Você tá bem? Kiko! 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 E aí, eu não boto nenhum. Ó, o coquinho, ele tá tão assento, eu não sei. Aliás, eu tenho, eu tenho que sair nada lá a gente pra cá... É! E agora eu tenho que ver o que eu quero fazer comigo. Vá velho? É uma sondréia, é uma... Olha os que horrível, olha lá. Eu tô jogando, viu? Eu quero que você bote aí debaixo, viu? Me manda fazer uma... Ó, uma operação prática em mim, viu? Pra atirar essas duas. Obrigado. 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 Obrigado.